Agora eu vou organizar o espaço onde ficam os brinquedos da Gisele. Olha aqui, aqui ficam todos os brinquedos, tá? Olha a cozinhazinha. Então eu vou mostrar pra vocês o antes e logo mais já mostro o depois. Então nós compramos também essas molduras da Ikea, tá? Eu imprimi esses... Olha que coisa mais linda esses negocinhos. Nós vamos fazer uma decoração. Foi muito barato, tá? Só imprimi em casa mesmo. E olha aí o resultado que legal que ficou. Tem várias figurinhas. Legal, né? Então aqui tá agora o depois, tá? A gente entra aqui. Aí desse lado tem a cozinha. Olha que gracinha. Aqui todas as comidas e copos, todas as coisas da cozinha. Aqui tem uma vental. Ali ficou a tábua de passar, brinquedo. A mesa eu coloquei no centro. E instalei essas duas prateleiras, esses dois armários da Ikea com os negócios também, né? Os cubinhos. E o adesivo também é da Ikea. Ficou lindo esse adesivo aqui no meio. Eu imprimi essas... Essas figurinhas. Na internet. Ela já tinha esse... Alfabeto aqui. Aí eu coloquei. E aqui ficou a organização. Livros. Aqui tem brinquedos. Mais livros. Ficou ótimo. Bem separadinho. Aqui também esse outro. Mais livros. Mais brinquedos. Vem aqui, ó. Poucos brinquedos. Aqui foi uma ótima solução. Ela já tinha essa cestinha. Então eu coloquei todas as bolas. Ficou muito legal. Bom pra guardar de volta. E aqui desse outro lado eu coloquei essa cesta. Essa cesta também é da Ikea. Com os bichinhos de pelúcia dela. Ficou uma gracinha. E logo aqui tem a tenda. Com o leão aí. Pronto. A tendinha. Então foi esse, né? Esses cubos aqui, olha. É muito prático pra organizar as coisas. Você pode usar ele na horizontal. Como na vertical. Pode juntar. Pode separar. Tá? Aqui tem várias coisas. Aqui eu coloquei um só pra... Coisa de... De água, né? Pra brincar na água. Na areia. Vários... Livros. Tanto na horizontal como na vertical. Que dá um aspecto, né? De bem arrumadinho. Fica legal. Dá pra ver tudo. Pronto, gente. Então essa foi a organização aqui do cantinho da Gisele. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, cliquem em gostei pra mim. Pra me ajudar. Se inscrevam no canal. Um beijo. E até a próxima. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti